Você já abordou mulheres fazendo assalto? Já, pô, já. Abordei já. E esquema de moto. Tava na garupa da moto e a mulher que tava armada, entendeu? Aí tem aquele negócio. Você fala assim, pô, o cara é suspeito. Ah, você não pode revistar mulher. Aí, vírgula. Você não pode revistar mulher, vírgula. Se você estiver numa situação que você não tem uma mulher ali perto pra te apoiar e você tem a 90% de certeza que aquela mulher tá armada, você pode revistar ela sim, entendeu? Tanto é que nós revistamos e achamos a arma na cintura dela. Entendeu? Se você não tiver meios ali pra você... Outra pessoa pra revistar ela, uma outra policial feminina... Porque antigamente, é que nem eu falei, antigamente a policial feminina era um batalhão separado. Então a gente não tinha essa facilidade que tem hoje. Ter um pelotão de três, quatro viaturas e ter duas Fox. Duas policiais femininas. Não tinha. Antigamente você tinha que chamar uma viatura das policiais femininas. Ela vinha lá de onde ela tava pra revistar. Entendeu? Então a gente, num caso extremo, a gente mesmo revistava. Revistava, mas a gente é que nem médico. Polícia é que nem médico. Entendeu? Não tem o médico, vai lá, vai lá e examina a mulher. A gente também, velho. Vai revistar e já era. E quer reclamar, vai reclamar lá pro Papa. Última pergunta, Gigi. Ah, Gigi. Lê aí o Live Pix que mandaram.